Eu quero que o senhor defenda uma mulher que os jornais apontam como usurpadora, sequestradora e até homicida. Se refere ao caso das irmãs gêmeas, não é? Exatamente, doutor Serrano. E o senhor as conhece? Uma das duas. Precisamente a que é apontada como culpada de tudo e eu quero que a defenda. Eu a conheço muito bem e posso garantir que é a mulher mais honesta que eu já conheci na vida. Não é capaz de fazer nada do que está sendo acusada. Eu tenho uma dívida com ela e quero salvá-la da prisão. Não podia fazer outra coisa. Por ela e por vocês. Está exagerando em sua bondade. Por favor, Carlos Daniel, não se preocupem comigo. Esqueçam que eu existo. Mas isso para se afastar de mim? Eu fiz pela Paola, minha irmã gêmea, que é sua esposa. Ela sairá limpa dessa história. Eu não me importo. Jogarei sobre mim toda a sujeira do escândalo. E acha que eu vou permitir? Acha que eu sou ingrato? Ela não pode se defender. Não viverá muito, com certeza. O tempo que viver será uma morta viva. E os mortos têm que ser respeitados e não denegridos. Paola vai vencer sempre. Mesmo depois de morta. Carlos Daniel, se você pensar bem, vai ver como é melhor para todos vocês. E você fica como? Eu não importo. Depois da vovó Piedade e dois de meus filhos. Você é a pessoa que mais me importa no mundo. Para mim você também é assim. Paulina, meu amor. Aceita um café? Não, não, não. Obrigado. O senhor tem ideia de quanto custa uma defesa dessa natureza? Eu imagino que deve custar muito. Eu não tenho dinheiro, doutor. Mas a minha esposa é imensamente rica. E posso dar a fortuna dela para que Paulina Martins seja a salva. Bem, às vezes uma fortuna não basta para tirar uma pessoa da prisão. Eu repito que as acusações feitas contra Paulina são falsas. E desde quando o senhor conhece a acusada? Desde que ela era menina. Morávamos na mesma cidade. E que tipo de relacionamento havia entre vocês? Digamos que eu a conheço bem. E a que grau de intimidade você chamou? Bom dia. Bom dia. Em que posso ajudar? Edmundo está? Sim. O doutor Serrano está, sim. Para mim é só Edmundo, queridinha. Eu quero vê-lo. Agora ele está ocupado com o cliente e não sei quanto tempo demora. Não importa. Eu vou esperar. Já vai? Já está ficando tarde. Você não vai para a fábrica, não é, Willie? Não, por enquanto não. Agora eu vou ao banco. Me pediram para ir antes do meio-dia porque teriam uma resposta sobre o dinheiro. Se não emprestarem, eu não sei o que vai ser de nós. Não emprestar? Não se preocupe. Eu tenho certeza de que voltarei com uma boa quantia em dinheiro. O fato de amar você como eu amo, não vai mudar em nada a minha decisão. Quer dizer que você me ama, mas não hesita em me ferir. Bela maneira de demonstrar seu amor. Carlos Daniel, por favor, procure me entender. O doutor Montesinos desistiu da sua defesa. Diz que você o expôs ao ridículo e que você mesma se condenou. É verdade. Você está ficando louca. Entenda, Carlos Daniel. Eu não vou falar contra a minha irmã. Não vou desacreditar a memória dela. Não vou denegrir o nome dela. E o sobrenome que é o seu. Que é dos seus filhos, de toda a sua família, ou da fábrica. E ela está moribunda. E por isso acha que vou me conformar em te perder. Por tudo isso eu vou deixar você abandonada numa cela. Eu estou conformada com a minha sorte. Mas eu não. Eu vou achar um advogado. Não perca o seu tempo. Nunca vou me declarar inocente das acusações que apresentam contra mim, culpando a Paola. Mas eu te amo, Paulina. Eu te amo. Preciso de você. Está enganado, Carlos Daniel. Você só fez uma transferência de amor. Você ama em mim, a Paola. A mulher que mais amou. A quem você nunca deixou de amar. Não. Eu a odeio. Sim, eu a odeio. Não tem problema em assumir isso. Eu a odeio. Odeio, Paola. Carlos Daniel, respeite os mortos. Paola não está morta. Está viva. Entende? Viva. E a qualquer momento pode se levantar daquela cadeira de rodas onde está para nos fazer mal novamente. Paulina e eu namoramos. Mas eu enganei. Foi um canalha e sem dizer nada eu o abandonei. E me casei com uma mulher muito rica aqui do país. Porque eu era um ambicioso e eu tinha pavor, a miséria em que vivia. E depois? Fiquei um ano sem vê-la e há pouco tempo eu a encontrei trabalhando na minha própria casa. Cuidando da mãe da minha esposa, que é uma idosa. E um dia ela desapareceu. Soube de novo dela dia desses quando a vi nos jornais acusada de crimes que eu sei que ela não cometeu. Não, Carlos Daniel. Paola não poderá se levantar nunca mais. O cérebro dela está lesado. E se por acaso voltar a se mexer, estaria transformada numa pobre idiota. Não me importo com o que pode acontecer com Paola. Eu só sei que me fez sofrer muito. E agora me faz sofrer mais do que nunca. Você não conhece por acaso a palavra perdão? Eu garanto que quando a praticamos, nos sentimos muito tranquilos espiritualmente. Nunca poderei perdoar a Paola. Eu perdoei ela. Está bem, Paulina. Faça o que quiser. Mas eu vou agora mesmo procurar o melhor advogado do país para defender você. Você ouviu bem. O melhor advogado que você já conheceu. Não. Eu não quero que elas da minha alma estão vindo. Eu não quero que ninguém me defenda. Eu não quero. Paulina é uma boa pessoa, doutor. De verdade. Por isso eu quero ajudá-la. Bem, eu tenho que falar com ela. Conhecê-la. Saber as acusações. Faça isso, doutor, e eu pagaria o que me pedir. Fuma? Não. Quer ir comigo vê-la? Não, de maneira nenhuma, doutor. E nem pense em mencionar o meu nome. Se souber que é ajudada por mim, não vai aceitar. Como está a Stephanie? Ela, Leda e Willi vão me pagar. Principalmente o Willi. Vou fazer ele saber quem eu sou. Pense que eu sou um manso e controlado. Mas eu vou me tornar o lobo que vai atacar e acabar com ele. Quem nasceu para cordeiro nunca poderá ser lobo, Carlos Daniel. Isso nós veremos. Você não respondeu a minha pergunta. Stephanie está bem. Seu sangue serviu para ela não perder o filho. Isso vai atuamentá-la o resto da vida. Pelo amor de Deus, Carlos Daniel. Willi te denunciou. Ele foi à polícia te denunciar e denunciar também a Paola. Para que você não pudesse se salvar. Ele e Stephanie te odeiam da mesma maneira que você os favoreceu e se sacrificou por eles. Te odeiam e te invejam. Se a Stephanie se recuperar e puder ter o filho, eu me dou por satisfeito. Mas eu não. Eles não vão receber dinheiro tão cedo. Passarão fome porque o Willi não vai trabalhar. Não daremos nem um só centavo. Não. Não, por favor, Carlos Daniel. Não. Bem, que resposta tem para me dar sobre o dinheiro que minha esposa e eu pedimos? Podem me dar tudo? Eu sinto muito, mas não podemos lhe dar nada. Mas, mas... Por que não? Qual é a razão? Para dar o dinheiro, os Bratio teriam que assinar. E eles se negam terminantemente a fazer isso. Eu sinto muito, mas não posso fazer nada. Virei Paulina Martins o quanto antes. Tenho certeza de que quando conhecê-la vai se interessar pelo caso. Sim. Eu vi a foto dela nos jornais. Ela é muito bonita. Quando falar com ela, não poderá resistir aos seus encantos e vai querer defendê-la de qualquer maneira. É como são as coisas. Ontem eu estava falando com uma amiga sobre ela. Parente dos Bratio. Falamos pouco de Paulina, mas para ela é culpada. Eu garanto que não é, doutor. O senhor mesmo se convencerá. Quando... Quando posso voltar para ter notícias? Eu aviso. O mais rápido possível. Eu o acompanho. Por aqui. Obrigado. Edmundo, querido. Mas linda, que surpresa. Eu estava aqui perto e vim te visitando. Olha que coincidência. Como esse mundo é pequeno. Ontem nós conversamos sobre Paulina Martins e esse senhor veio aqui contratar os meus serviços para defendê-la. Conhece essa mulher? Muito bem, senhorita. E sabe que está defendendo uma delinquente? Paulina não é nenhuma delinquente. Isso eu posso assegurar. Eu sou da família e fui prejudicada profundamente por essa mulher. Não sei que razões a senhora tem para falar assim dela, mas conheço Paulina desde que era uma menina e sei como são seus sentimentos. E será que o senhor não tem nada a ver com a troca de personalidade ou com o sequestro de Carlinhos Bratio? Absolutamente nada, senhorita. Fiquei mais de um ano sem ver a Paulina. Então não pode falar. O senhor não sabe o que ela fez durante esse tempo, mas eu sei. E garanto que não foi nada de bom. Com licença, senhorita. Espero o senhor ligar, doutor. Até logo, senhor regente. Foi um prazer. Bom dia. Bom dia. Esse aí deve ser cúmplice dessa mulher. Carlos Daniel, eu fui a primeira a pedir ao Rodrigo para fazer tudo o que fosse possível para retardar a entrega do dinheiro a Stephanie, para que Willie não a deixasse na miséria. Mas daí a não dar nada tem muita diferença. Willie poderia abandoná-la ou vê-la sem dinheiro. E isso seria a morte para Stephanie. Não. Não podem fazer isso. Bem, não quero mais falar sobre eles. Eu vim ver você para falar de você, Paulina. De você. Sobre minha vida já está tudo falado. Me deixe com o meu próprio destino. Não acredito que serei condenada há muitos anos. Não tem provas que obriguem a justiça a fazer isso. Mas não quero que você fique presa nem mesmo um ano nesta cadeia. Já terminou o tempo de visita. Que bom que ele já está em casa. E diga a Lisette, que eu não me esqueci da fantasia de mulher maravilha que ela me pediu. A vovó piedade Agradeça a ela por confiar sempre em mim Me desculpe, Paulina Mas esse senhor tem que ir embora Está bem, Emiliana Adeus, Carlos Daniel Voltarei, Paulina Ainda temos muito o que conversar sobre nós Não Não volte Eu escreverei Virei de qualquer maneira Você entende Virei mesmo que você não queira Vai defendê-la? Sim, já aceitei o caso Obrigado Vai perder, Edmundo Peraí, o que você está dizendo? Eu nunca perdi um caso Esse vai ser o primeiro E se você não perder, vai ficar com o maior remorso de ter soltado uma delinquente perigosa Essa é a nossa missão Minha missão é libertar o cliente Só que com certeza quando conseguimos a liberdade Esse alguém não é tão culpado como dizem que é Eu garanto a você, sentindo a própria carne, todos os bratos sofreram Mesmo que entre eles Alguns a defendam como Carlos Daniel Por que se apaixonou por ela? Eu vou dizer uma coisa Ele tem muito bom gosto Claro Não é por ela exatamente que ele está apaixonado É pela Paola Apesar de tudo o que ela fez Carlos Daniel tem uma fixação pela Paola que não consegue superar Bem Eu tenho que falar com a Paulina Se pedisse a minha opinião Eu diria para você esquecer Para não defendê-la Olha Me deixe falar primeiro com a Paulina Martins E depois eu decido se a defendo ou não Ai, como foi, senhor? A vovó piedade acabou de perguntar pelo senhor Viu essa moça? Falou com ela? Como está? Muito triste? Muito aflita? Muito... São muitas perguntas juntas, Adelina Desculpe, senhor Obrigado, Adelina Obrigado por quê, senhor? Por se preocupar com ela É que é... Ela é tão boa Tão... Tão... Tão diferente da Paola É Não tem que sentir vergonha, Adelina Eu estou plenamente de acordo com você Ficará em liberdade? Poderá se livrar de todas as acusações que tem contra ela Eu espero que sim Vão contratar o melhor advogado do país para defendê-la Estou na biblioteca, Adelina Sim Doutor Montesinos Sou eu, Carlos Daniel Bracho Sim, senhor Bracho, pode falar Eu liguei como amigo Aceito que não queira defender Paulina Martins Mas eu peço Que, por favor, me diga o nome de quem o senhor considera o melhor advogado do nosso país Se ela continuar agindo assim Nem o melhor advogado do mundo poderá libertá-la De qualquer maneira, por favor, me diga o nome Para mim, o melhor advogado do país É... Edmundo Serrano Agora vamos ver se Paulina Martins é tão bonita E tão perigosa como ele comentar Perigosa Carlos Daniel continua na biblioteca Sim, vovó Carlinhos comeu com o capitão Moazir E com a vovó Isabel, não foi? Sim, senhora Peça ao Carlos Daniel para vir me acompanhar Não quero comer sozinha E para ele me contar como foi com a Paulina Agora mesmo, vovó Bom, e aí, quem veio visitar você? Seu advogado ou um namoradinho seu? Quem é? Vão te soltar? Não vão me soltar Porque ainda nem me processaram, Gematerra Ah, me chama de Tamara, menina Mas se você tiver uma boa proteção Vai sair voando Eu não acredito que o meu caso seja questão de proteção Se não for de proteção, de grana E você não deve ter grana, menina Não, está enganada E eu não tenho dinheiro Ah, eu sou pobre Eu acho que eu tenho menos do que você Ah, olha, é melhor me contar outra piadinha Dá para ver que você é granfina, menina É só aparência Tamara Paulina Martins Venha comigo Não quer que a defendam Não quer jogar a culpa para cima da Paola Agora que sabe que são irmãs e ela está como está Como se a Paola se importasse com isso Mas eu vou contratar o melhor advogado do nosso país O doutor Edmundo Serrano Não, por favor Dá licença Não posso me chamar a avenida Por favor Não, senhora Itaneda Por favor, não Eu quero falar com você, Carlos Daniel O que essa víbora está fazendo em minha casa? Que bom que voltou Eu estou super nervosa Então, te deram dinheiro no banco? Não, eles não quiseram me dar nada Estava esperando você Preciso que assine um cheque em branco Cheque em branco? Para quem? Para pagar a defesa de Paulina Martins Esse senhor é advogado, Paulina Muito prazer, senhorita Paulina Sou o advogado que vai defendê-la Que bom que vai defendê-la Amém.